Amiga, vai aqui Venga Vem, vem É Verem, vem Vem, vem Vem. Em monar Vem, clam Vem, fil Vem com Vem, v trig Vem Vem E a história do meu amor E a história do meu amor O rei deste mundo eu quero ser Su lado e o cheque eu quero ver Por sempre, por sempre, eu quero ver E ter e ter e o mundo a seus pés Por sempre, por sempre, eu quero ver Vem! Vem! É a história do meu amor É a história do meu amor Vem! E a história do meu amor O rei deste mundo eu quero ser Su lado e o cheque eu quero ver Por sempre, por sempre, eu quero ver E aí E aí E aí E aí